Hoje irei fazer um combate muito interessante, espero que goste. O combate será, gauro contra tigre de bengala. Espero que goste o gauro pés entre 800 kg a 1.100 kg, e pode chegar a 1.500 kg em cativeiro. O gauro possui chifres grandes que pode ser utilizado para o combate, podendo perfurar a pele. Além que o gauro possui uma pele grossa, não é tão grossa como os búfalos, mas ainda assim é mais grossa em comparação ao tigre. Já o tigre de bengala pesa cerca de 200 kg, com máximas de 260 kg. O tigre de bengala possui garras afiadas nas quatro patas que pode ser utilizado para fazer cortes ou agarrar e golpear, e pode utilizar com o auxílio de sua mordida com caninos enormes. Agora vamos analisar o combate. Essa pode ser uma luta disputada. Muitos já vão apostar de cara no tigre, afirmando que ele já matou gauros, mesmo machos e adultos. Porém o gauro já matou tigres também. Gauros já mataram até mesmo tigres machos e adultos. Muitas vezes com um ferimento no abdômen. Caso a gente trancar eles numa rinha fechada, acredito que o tigre poderia vencer o gauro atacando as laterais ou as costas do gauro. Porém caso o gauro acertar qualquer chifrada mais forte no tigre, ele vai querer fugir. Mas não vai conseguir pela jaula. E se fosse na natureza ele ia conseguir fugir. Mas cabe a observação que o tigre não vai enxergar o gauro como uma presa numa luta frontal. Ele vai enxergar como uma luta. O tigre provavelmente ficaria na defensiva e talvez tentaria agarrar a cabeça do gauro. Mas não daria certo. Onde nisso o gauro ia dar várias chifradas no tigre, atacando o abdômen. Onde o tigre poderia até morrer caso isso acontecer. Fora que muitos dos casos de tigres mortos por gauro o tigre começou atacando. O legião selvagem fez um vídeo muito bom sobre esse assunto. Recomendo assistir. Isso e baseando também em outros casos de luta frontal entre felinos e bovinos. Eu tendo favorecer o gauro nesse cenário. Então o gauro venceria.